7 empreendimentos que vai trazer a melhor fase da sua vida. Um condomínio de casas exclusivo a poucos metros do Parque Itaquarau. Bem no coração verde de Campinas, no bairro mais charmoso da cidade. Próximo de tudo que sua família pode precisar. Áreas de lazer, ótimos serviços, comércio, restaurantes e escolas. A localização é excelente. O Vila Carpe Diem tem tudo pra você levar uma vida com mais qualidade e segurança. Sala de ginástica, piscinas adulta e infantil, brinquedoteca, espaço gourmet e até open office. Casas com duas suítes e unidades com rooftop, com plantas bem pensadas para o seu estilo de vida. Vila Carpe Diem, para viver um dia diferente.